Me sinto tão estranho aqui, que não posso me mexer, irmão No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender As coisas são assim Meus anjos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão A sua forte distorção, não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então Tô tentando me encontrar, tô tentando me entender Por que tá tudo assim? Meus anjos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Meus anjos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Quem de nós vai insistir e não? Sem entregar, sem resistir, então Já não há mais pra onde ir Sem entregar a solidão, então Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que modem a solidão, a solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que modem a solidão, a solidão Meu coração tem segredos que modem a solidão, a solidão Meu coração tem segredos que modem a solidão, a solidão Meu coração tem segredos que modem a solidão